O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de liberdade ao empresário Fernando Antônio Moura, condenado por participar do esquema de corrupção na Petrobras. Os ministros entenderam que ele descumpriu um acordo de delação premiada. A decisão foi da quinta turma do STJ. O empresário Fernando Antônio Moura foi condenado a 16 anos e dois meses de prisão, em processo decorrente da operação que investiga o esquema de desvio de dinheiro da Petrobras. Ele estava em liberdade depois de ter feito acordo de delação premiada para fornecer informações e devolver cerca de 5 milhões de reais, valor relacionado aos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Mas o acordo foi descumprido. No STJ, a defesa de Fernando Moura alegou que a prisão preventiva foi ilegal. O relator, ministro Félix Fischer, ressaltou que o condenado só estava em liberdade por causa da delação premiada. Mas como o acordo não foi cumprido, já que o empresário deu depoimentos divergentes e não devolveu o valor estipulado aos cofres públicos, não houve ilegalidade no pedido de prisão preventiva. Legenda Adriana Zanotto